Oi, meninas, oi, meninas, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender do horário que você tá assistindo a minha aula aí. Então, vamos lá. Você que tá chegando hoje pela primeira vez, o meu nome é Wanda Duca e eu sou professora de artesanato, tá? Moro aqui em Jandira, trabalho aqui na região mesmo. Então, vamos lá. Bom dia, hoje mais uma aulinha pra você. Ah, não esqueci ainda de se inscrever, né? Aciona o sininho. Quem já faz parte desse canal, não deixa de dar uma curtida, aciona o sininho, tá ok? E deixa seus comentários que eu vou tá sempre respondendo vocês, sempre mandando beijinho, tá ok? Então, vamos lá. Hoje eu tô trazendo pra vocês, eu fiz, me pediram, tá? E eu tô trazendo pra vocês uma atividade que vocês podem fazer até com a filha, com a filhinha, com a neta, tá? Vocês podem tá fazendo dentro de casa aí, com a criançada, certo? Nós vamos trabalhar com a caixinha de leite, hein? Caixinha de leite hoje, na reciclagem. E aí, com essa caixinha de leite, nós iremos fazer uma poltrona, uma poltroninha. Eu já até dei adiantada aqui no serviço. Nós vamos fazer uma poltroninha, só que, na internet, fazendo as minhas pesquisas, eu vi bastante dessa poltrona, mas como peso de porta. Só que, eu vim com uma ideia diferente, pensando de vocês estarem fazendo com a criançada que tá dentro de casa, muitas ainda não voltaram pra escola. Onde dá pra vocês estarem fazendo essa poltrona, no lugar de peso de porta, fazer uma poltroninha pra essa criançada colocar bonequinha. As meninas estarem colocando bonequinha, colocarem as bonecas dela sentadas. Então, eu vou tá dando algumas dicas aqui pra vocês. E aí, vocês vão aperfeiçoando com o que vocês têm dentro de casa. E, junto, coloca a criançada pra fazer artesanato também, trabalhar coordenação motora, sair de frente do celular, frente de televisão. E aí, elas vão ficar bem empolgadas, tá ok? Aí, pensando, eu já tive outras ideias onde a gente pode tá fazendo na mesma ideia, na mesma sequência, caminha pras bonecas. E aí, eu vou tá aperfeiçoando e vou trazer pra vocês estarem fazendo com as netinhas, com as filhas. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos começar. Primeiro, uma caixinha de leite, vocês vão esvaziar. Lava ela bem com detergente. Vocês podem até abrir a parte de cima aqui. Pode esfregar a buchinha com detergente bem lavadinha. Aí, deixa escorrer e secar bem. Feito isso, é a primeira coisa. Como ela não é peso de porta, eu não enchi com areia. Mas, se você quer fazer pra peso de porta, você vai arrumar uma sacolinha, enche de areia, beleza. Como não é peso de porta, é pras criançadas estarem brincando. A minha caixinha, eu enchi com tecido. Sabe esses tecidos que a gente vai recortando, recortando, sobra aquelas beiradinhas? Eu não jogo fora. Porque, às vezes, eu uso pra encher alguma coisa. Então, eu tô usando esse tecidinho. Tá ok? Então, eu enchi. Aí, o que que eu fiz? Eu embrulhei a minha caixinha de leite com uma folha de sulfite branca. Pra ela não interferir na cor. Porque, como ela tem bastante detalhe vermelho, eu fiquei com medo dela interferir na cor do tecido que eu vou usar. Certo? Feito isso, vocês vão usar o tecido que vocês tiverem em casa. Tá? Tricoline, algodão, chita. Gente, usa o que tem dentro de casa. Tá? Dá pra fazer bastante poltroninha pra colocar bastante bonequinha das criançadas aí sentadas em cima. Ok? Então, feito isso. Primeira coisa, a gente vai... Tá? Ó, embrulhando, como se eu estivesse embrulhando o presente. Certo? Então, a gente vai como se estivesse embrulhando o presente. E eu vou começar em uma das duas laterais. Certo? Então, vamos começar. Passo cola. Ah, Wanda, eu não gosto de cola quente. Usa cola de silicone, pode usar aquela cola que o pessoal tá usando bastante, que eles chamam de cola universal. Vocês podem estar usando o que vocês tiverem aí em casa. Tá ok? Em relação à cola. Então, agora aqui, começa em uma das laterais. Certo? Agora aqui, eu vou passando cola, ó. Devagarzinho, porque essa cola, ela... Ela seca muito rapidinho, ó. E aí, eu vou colando. Tá? Se você quiser usar cola branca da criançada, escolar, porque é até bom, como a criançada vai fazer junto, pega pincelzinho, pega cola, pratinho, coloca essa criançada pra fazer artesanato. Tá? Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou colar a minha caixa até aqui. Quando eu chegar aqui, eu vou fazer uma bainha. Vou fazer uma bainha e vou fazer um acabamento bonitinho. E aí, a minha caixa vai ficar desse jeito. Feito isso, aqui eu vou embrulhar igual caixa também, ó. Desse jeito. E aqui, eu vou embrulhar desse jeito, igual caixa de presente. Certo? Então, eu vou fazer o acabamento da minha. Vou terminar a minha caixinha e já volto pra mostrar pra vocês verem como ficou. Volto já. Ó, meninas. Encapei igual um presente, ó. Certo? Aí, o que que eu fiz? Dos dois lados, pra fazer um acabamentinho bonitinho, eu coloquei esse tecidinho aqui, ó. Pra fazer uma... Do mesmo acordo tecido, eu coloquei dois tecidinhos. Tá? E a minha abertura, o meu acabamento tá aqui. Olha como que ficou, ó. Tá? Aí, eu peguei uma fita de... Ó. Tá? Peguei essa fita aqui, ela... Ai, meu Deus. Bordado inglês. Tá ok? Peguei aqui um metro de bordado inglês. Cortei aquela parte, porque em cima tem aquela parte lá que é uns bicudinhos. Cortei aquela parte. Aí, agora eu vou vir aqui, ó. E vou fazer um alinhavo, ó. Sobe e desce, igual o golfinho, ó. Sobe e desce. É um alinhavo, tá ok? Se vocês ficarem com medo da criançada mexer por causa da agulha, aí essa parte aqui vocês fazem, ó. É um metro de bordado inglês. Tá ok? Tá ok? Então, eu vou terminar o meu aqui e já volto pra trazer pra vocês verem como ficou. Volto já. Ah, meninas. Não esquecendo dos beijinhos. Terminando os beijinhos aqui. Pra Célia de Cabo Frio, a Vilma do Pará, a Etienne do Rio Grande do Sul, a Maria da Luz Caldeira Correia da Bahia, a Rita de Abreu do Ceará, Maria Aparecida Pereira do Espírito Santo, Josilda Figueiredo da Bahia, a Márcia da Bahia, a Dona Iarina Raiol, ela tem 81 anos, um grande beijo pra ela, tá sempre me acompanhando, ela é do Maranhão, a Maria Vilma do Rio Grande do Norte, Maria Correia de São José dos Campos, a Zena Nilda do Rio Grande do Norte, deixa eu ver, tem a Regiane do Paraíba, a Jaldair da Bahia, a Rosa Pires de Portugal e a Fátima Regina de Lorena, tá? Então, meu grande beijo pra todas essas moças que vivem deixando recadinho pra mim, que eu adoro estar lendo, pra mim, assim, eu fico mais satisfeita, mais, com o coração mais cheio, tá? Então, vai um grande beijo pra todas que me assistem, mas em especial pra essas que pediram um beijinho, tá ok? Então, vamos lá, meninas, eu vou terminar aqui o meu alinhavo, tá ok? E volto já. Ó, meninas, franzi, tá? Um metro de bordado inglês. Agora, eu vou começar o meu acabamento aqui por trás, ó. Aonde tá a marca aqui, aonde eu fiz a emenda, eu vou vir com a cola quente, vou vir com a cola quente e venho passando, ó. Aqui. Ele tem avesso, tem direito e avesso, vê direitinho antes de você ir colando, ó. Aí, você vai passando cola e vai colando, ó. Vai colando ele no contorno todinho, tá ok? Então, eu vou colocar, ó, desse jeito aqui, ó. Ela vai ficar esse babadinho aqui no sofazinho, ó. Tá ok? Eu vou fazer a colagem aqui do meu e já trago pra vocês verem como ficou, tá ok? Aqui não tem mistério. Vou passar, vai ajeitando as preguinhas, né? Principalmente aqui na parte da frente, onde vai ficar mais bonitinho. Vai ajeitando as preguinhas e vai colando, ok? Volto já. Ó, meninas, como ficou, ó. Certo? Aí, feito isso, aí vocês pegam uma... um bordado inglês, alguma fita legalzinha pra fazer o acabamento em cima, ó. Pode pegar cianinha, ponto curva, o que vocês tiverem, tá ok? Então, agora aqui, ó, pra esconder o acabamento aqui aonde... bem em cima, ó. Da onde ficou... ó, certo? Então, agora aqui, ó, eu vou passar no contorno dela todinha essa fitinha que eu tenho aqui com essa... esse bordadinho meio rosa aqui na ponta. Olha como vai ficar, ó. Certo? Vou passar no meu aqui e já volto pra vocês verem como ficou. Volto já. Ó, meninas, como ficou o meu bem bonitinho, ó. Com esse babadinho, tá? Feito isso, aí eu vou pegar aqui, ó, na mesma cor do tecido. O meu tá dando... eu já até adiantei. Ó. Tá vendo? Ele tem... Ele tem... Ele tá com 6 de largura por 37 de comprimento, tá ok? Se você não tem máquina, faz a costura mão no alinhavo mesmo, pelo avesso. Aí, você deixa um buraquinho embaixo pra desvirar, ó. Desvira, aí vem, enche e faz uma costura normal. Tá? Eu fiz uma costura normal por quê? Como essa vai ficar aqui na base, desse jeito assim, ó. Ele não vai aparecer, tá ok? Então, ele tem 6 de largura por 37 de comprimento, tá ok? E fiz duas almofadinhas também, tá? As minhas almofadinhas estão com... 6 por 6, tá ok? É um quadradinho. 6 por 6, tá ok? Então, agora eu vou vir, ó, e eu vou colar. É como se fosse a parte do apoio das costas do meu sofá, tá? Pela parte de baixo, ó, tá? Pela parte de baixo, você vai passar cola aqui, ó. Passa cola. Só que aí, agora aqui, ó, é aquele negócio que eu sempre falo. Teste de paciência, tá? Eu vou fazer, ó, vou colar ela todinha. Vou colar o contorno dela todinha. E já volto pra mostrar pra vocês. Porque se eu soltar aqui, ela vai cair. Ela não vai segurar. Então, quando a minha estiver bem coladinha, eu volto pra mostrar pra vocês verem como ficou. Tá ok? Volto já. Meninas, não esquecendo de se inscrever, curtir, quem puder compartilhar. Eu fico super grata. E não esquecendo também do Clube das Arteiras. Faz bastante tempo que eu não falo. Clube das Arteiras no Facebook, tá? Quem quiser fazer parte lá, só entrar, solicitar, que eu vou tá liberando pra vocês. Certo? E eu vou fazer um grupo de artesanato no WhatsApp. Vou tá passando o número pra vocês. Eu tô fazendo direitinho. E já passo pro número pra vocês. Quem quiser fazer parte, deixa o número aí, tá? Que eu vou tá fazendo. Onde fica mais fácil eu passar os moldes pra vocês. Estarem passando pra vocês foto da peça, tá? Tem gente que não tem Facebook. Eu vou tá vendo esse clube aí. Esse clubinho de artesanato no WhatsApp pra gente. Tá ok? Então, quem quiser, deixa o número aí. Que assim que estiver pronto, eu mando pra vocês. Eu já adiciono vocês lá. Tá ok? Só um minutinho que eu volto já. Olha, meninas, como ficou bonitinho. Bem coladinha. E aí, agora tem as duas almofadinhas, olha. Aí, a almofadinha, você vê. Se você quer deixar ela solta. Pra as meninas estarem brincando. Ou se você quer deixar as almofadinhas coladinhas. Aí, você pode colar as almofadinhas aqui no sofá. É uma opção sua. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Olha como que ela fica. Bem bonitinha, ó. Bem charmosa. Dá pra você fazer essa costura na mão. De boa. Sem muita preocupação. Tá? E fica uma dica legal aí pra vocês que estão com a criançada dentro de casa. Tirar ela um pouco da frente da televisão. O celular. E aí, depois elas vão... Depois de tá fazendo alguma coisa que foram elas que fizeram. Elas vão querer também... É... Tá brincando. Então, quer dizer... Vai aí umas duas ou três horas. Elas foram aí... Fora da rede social aí... Dessas... Desses brinquedos tudo eletrônicos. Tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado da minha arte de hoje. Tá ok? É... Aguardem até a próxima aí. Que eu já tô pesquisando alguma coisa. Certo? E... Por favor, meninas. Compartilhem. Se inscrevam. Acionam o sininho. Tá ok? Tudo nessa ordem. Ou na ordem bagunçada. Tá ok? Meninas, fiquem com Deus. Até o próximo videozinho. Tá ok? E grande... Beijoca no coração de todas. Ah! E deixa o comentário lá. Que eu vou tá sempre respondendo vocês. Tá ok? Quem não faz parte do meu Instagram. Vai lá no Instagram também. Tá? Eu vou deixar anotado aqui na descrição do vídeo. Começa a me seguir lá. Tem algumas coisas que eu faço aqui. Mas que eu posto lá. E que ainda não fiz aqui no canal. Então, vocês vão tá vendo o meu trabalho lá também. Tá ok? Meninas, grande beijoca. E fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.